Um novo tempo para o país. Esta foi a tônica na transmissão de cargo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. O novo ministro, Sérgio Moro, recebeu o cargo dos ex-ministros Raul Jungmann, que comandava a Segurança Pública, e Torquato Jardim, da Justiça, pastas agora fundidas. Sérgio Moro, o novo ministro, foi juiz federal da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná. A Vara é especializada, por exemplo, em crimes financeiros e contra a administração pública. Foi lá que Moro ganhou projeção nacional ao comandar a Operação Lava Jato. Moro, que também é professor universitário, é mestre e doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e doutor honoris causa pela Universidade de Notre Dame, que fica em Indiana, nos Estados Unidos. No discurso de transmissão de cargo, explicou por que assumiu o comando da pasta. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem risco de punição para os criminosos. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais, mas no governo federal a história pode ser diferente. Sérgio Moro também lembrou dos desafios no combate à corrupção e à criminalidade. Afirmou que o país precisa de leis mais eficientes e de medidas que diminuam a impunidade. Moro também citou uma série de ações que pretende implementar no comando da segurança pública e da justiça. Para combater a atuação de criminosos a partir da cadeia, também pretende pôr em prática um banco genético com o perfil de todos os condenados por crimes dolosos no país. O ministro disse que vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei anticrime. Não deve haver portos seguros para criminosos e para o produto de seus crimes. Quando países não cooperam, quem ganha é somente o criminoso. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais novamente negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Um dos objetivos prioritários será apresentar um projeto de lei anticrime já no início da próxima legislatura e lutar para convencer, com respeito e toda abertura ao diálogo, os parlamentares. Não haverá aqui a estratégia não muito eficaz de somente elevar penas. Pretende-se, sim, enfrentar os pontos de estrangulamento da legislação penal e processual penal que impactam a eficácia do sistema de justiça criminal.